E aí, pessoas! Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Hollow Knight e bora lá então estar continuando essa campanha. Bom, no último vídeo a gente chegou aqui na Cidade das Lágrimas. Eu vou então chegar e ir até ali no... 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 no Waiposmith, né? No ferreiro. E melhorar então nossa arma, que agora a gente adquiriu... gills, gels suficientes. Agora sim, finalmente. Ah, oh, você retornou. Vejo que você tem um pouco de minério. Lá lá, vamos lá, 800. Arruma essa arma aí, por favor. Melhora, né? Como deseja. Vou começar a trabalhar então. Pronto, a reforja está completa. Eu adicionei um canal ao seu ferrão. Deve cortar muito mais eficiente. Está muito mais forte do que costumava ser. Saia lá fora e teste sua lâmina contra seus inimigos. Parece mais rápido. Tá, esse daqui é de... um. Tá, esse daqui é de... um. Tá, esse daqui mata em três. Não, hein. Pensou minha ou eu... Parece mais rápido. Nossa, esse daqui é de uma... Essa daqui é da última. Por favor, eu ainda não conseguia nadar. Não conseguia nadar. Vamos seguir pra cá. Então, eu vou conseguir para cá. O que é que tem aqui? Pra que que a gente veio até ali em cima? Não faz sentido 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 Cargou Você está louco? Eu vou me fechar aqui aqui inspecionar uma porta com uma fechadura simples a tá a gente precisa de uma chave simples para abrir esse lugar ué tem duas estações então uma do lado da outra máquina com ícone de um besouro sim o ex realmente são dois tem um ali embaixo e outro aqui há muitas estações dos visoros foram abertas posso viajar de novo pelo reino há tantas vias grandes e caminhos secundários que eu tinha esquecido em alguns lugar entre as linhas está o ninho dos besouros o lugar onde eu nasci cresci eu pensei que sua localização estava perdida em minha mente defeituosa mas agora eu quase consigo lembrar o caminho se você continuar abrindo as estações do besouro e chamando-me através delas talvez encontre novamente sininho a eu gostaria muito disso eu só tenho um lugar para ir agora aqui né daquele lugar lá em cima que eu estava apoiando toda hora agora que eu tenho mais que eu melhorei minha arma pode ser que seja mais fácil vamos ver no que isso vai dar né eu não preciso morrer de novo se eu não vou morrer de novo se eu não vou o 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 pesado o 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 seres superiores essas palavras são apenas para vocês nosso recetáculo puro acendeu a partir daqui e restam apenas os recusados e arrependimentos de sua criação não devemos mais entrar neste lugar aqui não tem muito mais o que fazer então acabou agora eu voltei a ficar perdido se não é para mim para esse lado aqui para onde vai então o 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